Atualmente, novos hábitos foram adquiridos. Um deles é o uso da máscara. E na rotina do uso da máscara, muitas pessoas vêm apresentando uma certa irritação na pele. E é disso que nós vamos falar hoje com o nosso dermatologista, Dr. João Simão. Dr. João, muitas pessoas atualmente usam a máscara todos os dias e, com isso, apresentam lesões na pele. Aumentou muito no consultório a busca de pessoas com problemas no rosto desencadeadas pelo uso mais frequente da máscara. É isso que você falou mesmo. São novos hábitos que agora ficaram na nossa rotina. A máscara já faz parte praticamente do nosso vestuário do dia a dia. E isso causou em algumas pessoas problemas de pele. Dr. João, e esses problemas que vêm acontecendo, você diria que é o uso diário da máscara? Ou tem alguma coisa a ver com o tecido? Porque tem pessoas que usam máscaras de tecidos. Algumas descartáveis, outras usam esses tecidos. Tem alguma coisa a ver? Ou é realmente, simplesmente, o uso diário dela? É, alguns problemas nós podemos dividir em algumas categorias. Algumas pessoas têm alergia ao tecido ou ao material de que é feita a máscara e é um processo alérgico. Algumas pessoas são alérgicas a alguns materiais e pelo uso frequente, o contato frequente da região do rosto, que é uma região mais sensível, desencadeia esse processo alérgico e aí elas têm que trocar o material que elas estavam usando para um outro material, um material hipoalergênico, que não cause mais esse tipo de alergia. Isso não é muito comum ter alergia, mas algumas pessoas estão apresentando alergia aos materiais. Mesmo a pessoa que nunca teve alergia na vida pode agora desenvolver algum tipo de alergia desse tipo. Agora, o mais comum é o desencadeamento de alguns tipos de lesões pelo fato da região ficar um pouco mais abafada. Então, nós temos aí a dermatite perioral e mesmo o desenvolvimento de acne nessa região, dermatite seborreica ou mesmo só uma irritação no local. Então, são esses três tipos de lesões que nós temos visto mais comumente. Quais são as diferenças entre essas três lesões? A acne é um tipo de espinha, né? A gente fala, acne é o nome científico da espinha. Pela região ficar mais abafada, segurar mais a oleosidade nessa região, né? Então, fica um pouco mais fechada a região e tem um pouco de atrito quando você fala da máscara. Então, a máscara faz um atrito na região. Você pode desenvolver uma acne, espinhas, né? Nesse local de contato com a máscara, né? E você pode ter também dermatite perioral que parece com a espinha também, só que como se fossem umas espinhas bem pequenininhas, bem fininhas, bem pequenas, como se fosse uma cabecinha de alfinete, bem mais em volta da boca. São processos parecidos e o tratamento também é um pouco parecido. E o que nós orientamos? Uma higiene melhor dessa região, produtos que tirem mais a oleosidade dessa região, só que sem agressão. Então, a gente tem que combinar tanto uma boa higienização da região como uma boa hidratação e restauração da barreira de proteção da pele ali ao redor da boca, em toda a área que fica a máscara. E você acha que mudar a máscara, mudar o tecido, porque essas pessoas que usam essas máscaras de tecidos, que são máscaras laváveis, você diria que mudar o tecido, usar um outro tipo de máscara, isso ajuda, faz diferença? Qual é a orientação? Cada pessoa vai se adaptar melhor a um tipo de máscara e vai ter irritação ou não, ou dermatite, ou acne, dependendo do tipo de tecido, isso é muito pessoal. Tem pessoas que com tecido de algodão, só que a gente sabe que o algodão não protege tanto contra o Covid, é preciso de filtros para o tecido de algodão. Então, o melhor é que se utilize máscaras mais realmente protetivas, para que você tenha uma maior proteção, tanto sua, quanto das pessoas que você convive. E quanto mais sintético é o tecido, mais chance você tem de ter essas irritações e de ter a dermatite, enfim. Então, o ideal é que você descubra, realmente é testando qual tecido, qual substância vai melhor para a sua pele. Agora, o que é mais importante é, nos momentos que você puder ficar sem máscara, em um ambiente que não tenha muita gente, então, aí que vem, evite sair de casa, que você evitando sair de casa, você fica mais na sua casa, usa menos máscara, e tem menos problema. Quanto mais você sai, mais você usa máscara, mais problema você vai ter. Verdade, uma coisa leva a outra, né? E eu tenho notado, acho que a maioria das máscaras que eu tenho visto, elas são de tecido sintético. A gente sabe que, quanto mais sintético é o tecido, ele causa um pouco mais de fricção. Então, a pessoa fala, e a máscara vai friccionando na região, vai irritando, e causa essa dermatite irritativa, além desses outros problemas de pele que nós falamos. Então, é muito importante que as pessoas utilizem um tecido que cause menos irritação. E isso é através de tecidos melhores. Você experimenta as máscaras, você vê qual se adapta melhor. Se tiver alguma dúvida, pergunte para o seu dermatologista, faça alguns testes, e sempre, muito importante, uma boa higienização do local e uso de hidratantes para recompor a barreira da sua pele. Bom, todas as dicas e orientações estão aí. E muita gente, às vezes, não nota a irritação, né? Ela não nota que está aí com um problema. Mas, notando esse problema, a primeira coisa a fazer sempre é procurar um médico de confiança. É muito interessante, porque o ano passado eu estava no Japão. E lá no Japão, é comum o uso de máscaras, mesmo sem pandemia. as pessoas utilizam máscara no dia a dia, porque se elas se sentem que elas estão ficando doentes, elas já utilizam máscara para proteger as outras pessoas. E lá eles têm uma rotina de limpeza do rosto mais especial em relação à máscara, porque eles já sabem que a máscara pode causar irritação. Então, eles chegam em casa, eles limpam bem o rosto, eles hidratam bem o rosto, antes de fazer qualquer outra coisa. Então, nós temos que incluir isso na nossa rotina também. Então, utilizou a máscara, chega em casa, passa uma água micelar, passa uma solução de limpeza, hidrate bem a pele, cuide bem da sua pele, que aí você vai evitar esse tipo de problemas. Doutor João, você mencionou a hidratação. E aí me surgiu aqui uma dúvida, que pode ser a dúvida de quem está em casa. Quando se fala em hidratação, existem muitos cremes hidratantes que eles são oleosos. E essa oleosidade do creme hidratante, ele pode vir aí a prejudicar essa irritação, ou mesmo criar e causar uma acne? É, isso é muito importante que você falou, muito bem pensado, porque a gente tem que diferenciar o que é hidratação, o que é água, do que é oleosidade, do que é óleo. São coisas diferentes. As peles oleosas, inclusive elas são mais desidratadas, elas perdem mais água para o meio ambiente do que uma pele seca. Olha que interessante. Então nós temos que utilizar hidratantes, ou seja, produtos que entreguem água para a sua pele e que mantenham a água na sua pele, só que não sejam oleosos, ou seja, que eles não tenham óleos que produzam mais oleosidade, ou seja, que obstruam a sua pele. Então, para peles oleosas, nós utilizamos hidratantes que são oil-free, ou seja, eles não têm óleos na sua composição que causem acne ou que causem essa obstrução da pele, ou seja, só repõe o que você perdeu de água e um pouquinho de um óleo bom para a sua pele. Para as peles secas, nós já podemos utilizar mais quantidade de óleos e uma quantidade mais variada, um creme mais pesado. Então a gente tem essa diferenciação. Para as peles oleosas, um tipo de creme mais leve, mas que também entregue água e para as peles secas, a gente usa esses cremes mais pesados, com mais óleo, mais consistentes. Entendi. Quer dizer, quando você fala de hidratação, você está falando de reposição de água. Não é passar aquele monte de cremes que encher, deixar aquela pasta que vai hidratar. Pelo contrário, se fizer isso, às vezes pode até piorar. É, se você utiliza um hidratante que não é adequado para a sua pele, você vai piorar. a acne, você vai piorar a oleosidade, você vai piorar a dermatite. Então o ideal é utilizar um hidratante que é adequado para o seu tipo de pele. É isso aí. Obrigada, doutor João, pela sua presença, mais uma vez aqui conosco, por trazer aí tanta coisa importante, tantas informações, orientações, dicas. Obrigada mesmo. E fica aí os nossos agradecimentos a Derma e Co, que abre as portas aí para receber o nosso programa, para levar esse conteúdo tão importante para o seu bem maior, a sua saúde. Agora nós vamos para os nossos comerciais e a gente já volta com o nosso quadro Decore. 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 Decore.